Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. A cura está em nós mesmos. É com essa pergunta que começamos o programa de hoje. A doença que se manifesta no corpo físico tem origem no corpo espiritual? Às vezes conhecemos as razões que motivam o adoecimento, excessos na alimentação, estresse, drogas ilícitas ou lícitas, como o cigarro e o álcool. Mas como explicar dores aparentemente desconhecidas, enfermidades que se manifestam sem razão comprovada ou histórico familiar? De uma forma ou de outra, somos sempre responsáveis pelos nossos sofrimentos e pela nossa própria cura? Na realidade, toda a nossa vida está subordinada às leis de causa e efeito. Mas na saúde, nós podemos perceber isso de uma maneira muito rápida, muito objetiva. A primeira grande disfunção é a nossa separação de Deus. Nós nos vemos separados de Deus. Isso já é uma patologia, digamos, universal. Depois, porque estamos separados, nós criamos um mundo de posses para substituir Deus. E temos medo de perder. Aí vem as fobias, a síndrome do pânico, as ansiedades, as neuroses de um modo geral. A doença é sempre um sinal de que alguma coisa não vai bem. Ela é uma advertência. Surgindo, pois, a enfermidade, surgindo a doença, devemos questionar a nós mesmos, numa viagem interior, o que tipo de padrão nós não estamos adotando como correto. As causas das doenças, elas estão sempre dentro de nós. Elas estão sempre servindo, de alguma forma, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o reequilíbrio de alguma coisa. Ninguém passa pela vida sem ter um achaque, uma enfermidade, alguma coisa mais leve ou mais grave. Sempre acontece, porque nós somos ainda muito imperfeitos. Se nós formos colocar as coisas nos devidos lugares, não existem doenças. O que existem são doentes. São pessoas que vivenciam situações que não precisariam vivenciar se elas tivessem saúde espiritual, se olhassem mais para o seu lado espiritual, para os destinos que nos foram assinalados por Deus. Sabemos também que os nossos hábitos mentais, os nossos pensamentos, aquilo que vibramos, as nossas reações emocionais, a raiva, quando damos vazão para a raiva, como quando damos vazão para a mágoa, para o ressentimento, para o desejo de vingança, a inveja. Tantos sentimentos que destroem o nosso, atuam no nosso corpo espiritual e depois passam, somatizamos para o nosso corpo físico e trazemos doenças para a nossa vida. Então, a doutrina espírita vem nos ajudar nesse sentido também. Nos mostrar que a renovação interior, a mudança de sintonia, de pensamentos, pode nos assegurar equilíbrio e o equilíbrio é que nos traz saúde. A doença é sempre o resultado das nossas escolhas equivocadas. A doença é o resultado dos dramas conscienciais, do arrependimento, do remorso. Muitas vezes as pessoas consideram a dor, o sofrimento causado pela doença, como um aspecto negativo. Mas a doutrina espírita ensina que todas as experiências são degraus de aprendizado, inclusive através da enfermidade. E um dos grandes trabalhos da sanidade consiste em nos percebermos como espíritos, vivendo uma experiência corporal, que é o contrário do que nós fazemos hoje, que é nos percebemos seres humanos, às vezes buscando uma experiência espiritual. Nós sabemos que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Grande parte das doenças, muitas têm origem no nosso passado, são de efeito educativo. Agora, muitas nós estamos semeando, hoje mesmo, a nossa vida presente. Por isso que nós fazemos uma pergunta hoje. Para que a doença está em minha vida? Por que os médicos dão? Agora, para que você tem que fazer uma investigação psíquica, para saber qual é o significado, não é simplesmente qual é a etiologia, a causa, é o significado. Qual o papel das doenças em nosso processo evolutivo? A doença do corpo é a cura da alma? Sabemos que o nosso planeta é um planeta bem atrasado, vamos convir, de provas e de expiações. Portanto, a humanidade que habita o planeta são espíritos que trazem um passado, um acervo de muito sofrimento, devido a ações do pretérito, que foram ações prejudiciais, negativas, ações danosas. É claro que cada um aqui reencarnado traz esse acervo, essa bagagem, que se reflete no hoje em forma de doenças, de problemas os mais diversos, dores morais, dores físicas, que acometem o ser humano. Essa dor, essa restrição, vai fazer com que ele comece a repensar a vida. Vai dar um significado diferente e não militarista, como provavelmente teve no passado. Essa doença que nós estamos falando, que se manifesta no corpo físico, ela é registrada, de alguma maneira, no pé de espírito. Para que possa haver, no momento de moldagem, no momento da modelagem do corpo físico, ela vai transmitir, ou ela vai na fusão dos dois gametas, de alguma maneira ela vai influenciar aquela formação do corpo. Mas, de toda forma, nós temos o pé de espírito modelando, moldando o novo corpo físico. Com isso, a doença, ela já está prevista muitas vezes, porque existe algum tipo de aprendizado ligado naquele tipo de vivência. São proteções que você desenvolveu para eventuais desvios no seu projeto de encarnação. O indivíduo tem uma úlcera que, de vez em quando, ela se abria, doía e ela aí diminuía o seu potencial destrutivo pela irritação, pela mágoa, em suma, pelo seu espírito de dominação. Então, as doenças têm vários papéis. Disse hoje que o diabetes méritos, que é uma doença muito comum, é a doença do indisciplinado, que é para enquadrar o indivíduo no ritmo de disciplina, de um modo geral. Então, você arruma uma genética que facilita, e um ambiente que faz aparecer, então você fica bem disciplinadozinho, principalmente quando é diabetes juvenil. Quando o homem deixa o corpo físico, ele leva no seu perispírito, para o plano espiritual, ele leva no seu corpo etéreo, no corpo sutil, as marcas de tudo o que ele fez durante a sua vida. Se ele atenta, por exemplo, contra a própria vida, a um tiro na cabeça, por exemplo, ele vai levar essas marcas no seu corpo espiritual, para o plano espiritual. E outras agressões que ele faz contra o próprio corpo. Muitas vezes a pessoa atravessa a vida toda com uma saúde relativa. Claro que ninguém é perfeitamente saudável. Sempre nós teremos uma ou outra coisa a nos incomodar, digamos assim, a trazer um certo sofrimento. E, de repente, mais no fim da vida, a pessoa pode apresentar, então, um quadro doloroso, uma enfermidade, uma provação maior, denotando a condição que temos nós todos de expurgar aquilo que ainda está no nosso pretérito, aquilo que ainda está no nosso próprio mundo íntimo, fazendo parte do nosso acervo espiritual. Além disso, aprendemos através da doutrina espírita que a justiça de Deus é perfeita, porque muitas vezes o indivíduo reencarna com problemas sérios, com uma cegueira, com uma limitação física decorrente de algum processo que ele semeou em outras encarnações, de aquilo que ele plantou em outras encarnações. É muito difícil para a gente compreender uma criança, um bebê, apresentando essas deficiências. E por que ele? E a doutrina espírita nos clareia isso. Muitas vezes o espírito escolhe esta prova, escolhe essa dificuldade, como forma de se aprimorar. Então, as doenças podem, sim, ter a sua origem em outra experiência física, ou num pedido do espírito para caminhar mais rápido. Então, quando uma moça está grávida, a gente pergunta, você prefere menino ou menina? Ela diz, olha, tanto faz, desde que venha perfeito. Bom, e se não vier perfeito? Perfeito em quê? Porque aquela reencarnação, muitas vezes, ela já traz em si algo de congênito, algo de difícil tratamento, algo de difícil convivência. E a pessoa, a mãe e o pai, amam aquela criatura do mesmo jeito. Embora seja muito mais trabalhoso, naquele aspecto físico. Portanto, eu fico pensando assim, o que é o gene, o espermatozoide mais apto? É apto para quê? Não é para uma perfeição física, mas um instrumento de crescimento num determinado momento específico daquela trajetória evolutiva que o espírito vai aprender, vai vivenciar. Uma certa ocasião, o Chico estava com uma senhora e o filho dela não podia nem andar, ele não tinha os braços e não tinha as pernas. E aquilo representava um sofrimento enorme para aquela família. Uma situação muito dura, muito difícil. E aquela mãe sempre perguntava ao Chico por quê que aquilo tinha acontecido, por quê que o filho dela tinha aquele problema e ele ia levando. Em determinada ocasião, que ele pôde passar essa informação, ele disse a ela que aquela era a primeira oportunidade que ele estava tendo de viver uma encarnação inteira, porque ele já tinha tirado a própria vida várias vezes. Então, ele nasceu sem os braços, porque se ele tivesse os braços, ele podia atentar contra a própria vida. Não tinha as pernas, porque ele podia fazer a mesma coisa, se jogar de algum lugar. Então, ele precisava de amor, de muito amor para se reequilibrar e para ter forças, para quem sabe na próxima encarnação, ele poder, então, exercer toda a sua potencialidade tendo o autocontrole. E sempre lembramos das palavras do Cristo, a cada um, segundo as suas obras. Tudo o que nós fizermos, isso vai ser imputado a nós, se forem graves crimes, faltas, o que seja. E também os nossos acertos. Os acertos vão também somando com a nossa bagagem espiritual e vão nos fazer bem, claro. Porque, às vezes, só nos lembramos dos erros. Temos que nos lembrar dos acertos, do quanto acertamos. Eu lembro que, às vezes, e observo isso, que no relacionamento a dois, uma pessoa pode fazer muito bem a outra, pode ajudar muito, e, de repente, ela comete um deslize, ela comete um erro. E aquela outra pessoa só vai lembrar desse erro. Vai esquecer de todos os momentos em que a pessoa acertou, em que a pessoa a beneficiou, mas o erro, ela vai ressaltar o tempo todo. Porque parece que há um certo prazer, parece que isso marca mais, porque a pessoa aí se sente sofrida, de alguma forma, prejudicada, e vai ficar, então, batendo nessa tecla de um erro que a pessoa cometeu. Mas os acertos são importantes porque ele mostra que cada um de nós, não sendo perfeito, pode acertar em muitos momentos e, em outro, de repente, caímos. Me lembro do apóstolo Paulo, que sempre nos propõe continuarmos mesmo caindo, levantarmos e continuarmos mesmo com os joelhos desconjuntados, para que assim prosseguamos na nossa caminhada. Eu não gosto muito de associar o papel da doença como sofrimento para poder levar à elevação espiritual. Pode existir essa função. Mas eu vejo espíritos que reencarnam, por exemplo, com uma doença, vamos imaginar, uma síndrome de Down, uma disfunção na hora da moldagem do novo corpo. Às vezes, aquele espírito veio com aquele problema e mobiliza nos pais uma vontade de montar uma instituição para ajudar outras pessoas naquela condição. Eu não posso dizer que esse sofrimento ele seja, de fato, uma punição ou um resgate, necessariamente, de uma vida anterior. Às vezes, vem um benfeitor, vem uma pessoa para passar por uma prova difícil, de difícil convivência com esse corpo que não funciona adequadamente, mas ele se predispõe a vir numa determinada condição e, a partir daí, nós temos os exemplos de várias associações que foram montadas, foram criadas porque um filho veio numa condição de um corpo deficitário. Nós não podemos ligar, necessariamente, um corpo que não funciona bem com um espírito que não funciona bem, embora isso também possa ocorrer. Todos os atendimentos em centros espíritas são gratuitos e abertos à população. Visite e conheça de perto. Nos vemos no próximo Transição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho